1, 2, 3, 4 No episódio de hoje O que significa a democracia? A democracia tem origem na Grécia Antiga e diz respeito a uma forma de governar em que a população pode participar das escolhas políticas. A democracia como vivemos hoje é bastante diferente do modelo que teve origem na Grécia. Lá, apenas uma pequena parte da população, os chamados homens livres, podiam votar, deixando de fora a participação de mulheres, escravos e outras categorias sociais. Uma das formas de democracia bastante comum hoje em dia é a de representação. Nela, a população elege por meio do voto diversos representantes políticos, como vereadores, prefeitos e deputados, além de governadores e presidentes da República. No Brasil, os primeiros governos democráticos se estabeleceram a partir de 1945. No entanto, em 1964, por meio de um golpe de Estado, o governo democrático foi substituído pela ditadura militar, forma de governar onde os militares se alternavam no poder sem que fossem escolhidos pela população. Foi só a partir de 1989 que cidadãos brasileiros voltaram a escolher a totalidade de seus governantes. Uma das questões muito importantes do sistema democrático atual é que as decisões tomadas pela maioria não podem ameaçar os direitos básicos das minorias. Por isso, é fundamental a participação de todas as pessoas nos processos políticos, defendendo a democracia na luta por nossos direitos. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima!